Disse Jesus, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Amém. 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 Está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, pra subir, vigia sempre firme em oração, é tempo de real consagração. Jesus, em breve vem do céu, em glória, majestade e poder, medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém. 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 Amém.